Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TVE Esportes, 1º de maio, um panorama sobre o trabalho em educação física em dias de pandemia. Na CRA 17, Vela pode trazer a única medalha de competição entre equipes mistas nos Jogos Olímpicos. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes já está no ar! E a gente abre o programa de hoje falando de Vela, o esporte olímpico que mais conquistou medalhas para o Brasil. E mais especificamente do NACRA 17, um barco projetado em 2011 para atender os critérios exigidos para uma classe olímpica mista, que estreou nos Jogos do Rio 2016. Dois anos depois, um quinto lugar no Mundial da Dinamarca classificou a primeira dupla mista brasileira para Tóquio e o bronze no Pan-Americano de Lima em 2019. E é com a proeira desta embarcação que a gente fala agora no TVE Esportes. Boa tarde, Gabriela Nicolino! Oi, pessoal! Boa tarde, boa tarde! Gabriela, nessa eterna guerra dos sexos aí, como é que é dividir um barco, no teu caso, com o Samuel Albrecht? Como é que é essa divisão de tarefas? Na verdade, a nossa divisão de tarefas, ela é pouquíssimo baseada em gênero. Pelo contrário, as divisões são baseadas na posição de cada um no barco. Eu, sendo a proeira, acabo com a parte que tem maior demanda física. Então, eu controlo as velas e eu regulo a velocidade do barco através de cabos, que como a nossa velocidade é muito grande, eles têm uma carga muito pesada. Então, no fim, é uma divisão técnica das funções. O Samuca, como timoneiro, ele fica responsável pela parte tática e eu, como proeira, fico responsável pela parte técnica. Mas a gente se entende muito bem, eu diria assim, na nossa divisão. E como é que surgiu esse entendimento, né? Você do Yacht Club e o Samuel Albrecht aqui do Sul do Veleiros. Na verdade, o mundo da vela, ainda mais vela olímpica, sim, é muito pequeno, né? Então, todo mundo se conhece. Mas eu e o Samuca, em particular, a gente velejou um contra o outro durante muito tempo, no ciclo de 2016. Eu velejei 2015 e 2016 no NACRA contra o Samuca e a gente disputou a vaga olímpica um contra o outro. À época, ele me ganhou por um ponto. E participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E eu fiquei de fora. Para o ciclo seguinte, a gente continuou como adversários de início. E nem eu, nem eles, nas nossas respectivas duplas, estávamos conseguindo as colocações, os resultados que a gente esperava. E surgiu essa ideia da confederação, da gente se unir, juntar forças e formar essa nova dupla. Foi super rápido, eu diria. A gente teve 20 dias de treino, talvez nem isso, na véspera do Mundial da Dinamarca. Mas o nosso quinto lugar comprovou que foi uma decisão acertada. Pouco treino, mas acho que os dois muito dedicados. E a gente já começou a colher os resultados logo de início. Gabriela, quais são as características do NACRA? Dá para dizer que é um barco veloz, né? Brincando, dá para dizer que é um barco que voa. É bem isso. O NACRA foi a adição mais recente para esses Jogos Olímpicos. Então, ele é o barco mais tecnológico, é o barco mais moderno. E ele trouxe a tecnologia de foils para a vela. É a primeira classe olímpica que vai estrear agora com os foils que literalmente fazem o barco voar. A velocidade da água em atrito com as quilhas geram um movimento para cima e o barco vai por cima da água o tempo inteiro, quando ele atinge a partir de determinada velocidade. Então, a gente atinge velocidades de até 50 km por hora. Nosso recorde foram 27 nós, que é bastante rápido. E isso tudo o torna um barco super extremo. Os tempos de reação são muito rápidos, então a gente tem que estar muito concentrado. As cargas e as demandas físicas são muito mais altas. Mas, ao mesmo tempo, é o futuro, né? É difícil olhar com saudade para os barcos que são mais lentos, mais clássicos, etc. A gente tem que usar capacete para velejar, a gente tem vários equipamentos de segurança. E tornando o nosso esporte, acho, mais moderno, mais extremo, mais radical. Qual é a lembrança que ficou da classificação na Dinamarca? Como é que foi essa classificação? O que é que dá para projetar da Dinamarca para o Japão? Olha, a Dinamarca, a gente entrou com pouquíssima preparação, eu diria. Mas também sem muita expectativa palpável, né? A gente tinha que ver qual nível a gente ia atingir uma vez que a gente começasse juntos. E o que foi muito positivo foi começar com o quinto e saber que daí, para frente, a gente só iria construir mais. Desde então, a gente focou em botar muitas horas na água. E a gente ia chegar em Tóquio como uma das equipes mais recentes, assim, recém-formadas. E veio a pandemia, o atraso, o adiamento. E isso acabou, assim, uma das facetas foi a que nos deu mais tempo de preparação. E a gente, literalmente, não conseguiu mais viajar muito para campeonatos. Então, a gente focou em muita, muita preparação, entrosamento, desenvolvimento de técnica. E a gente está chegando, acho que, na nossa melhor forma em Tóquio. Muitas desvantagens de estar isolado da classe mundial. As outras equipes na Europa conseguiram se manter ativas, competindo, treinando com outros barcos, que não foi o nosso caso. Mas a gente se concentrou em fazer o que era possível aqui, traçar um plano dentro das nossas possibilidades, para chegar em Tóquio e poder representar o país na nossa melhor forma. Bom, e parece que a preparação está repetindo a classificação, né? Vocês se juntaram para fazer a competição, garantiram a vaga para a Dinamarca, só que agora, para o Japão, não vai ter muito tempo de teste, né? Esse é um problema, essa é uma defasagem, né? É bem verdade. A gente tinha a expectativa, quando reorganizou o calendário, de passar dois meses inteiros no Japão, divididos em duas sessões, cada uma de um mês, mais ou menos, culminando nas Olimpíadas. E, por causa das restrições de viagem, milhares de fatores que a pandemia nos trouxe, a nossa data de ida para o Japão está cada vez mais apertada, mais atrasada. Hoje a gente tem uma expectativa de ir no início de julho, mas isso ainda pode ser um pouco mais atrasado. E é capaz de a gente chegar lá faltando dez dias para os Jogos Olímpicos. Então, realmente, nesse sentido, está bastante parecido com o que a gente acabou encontrando na Dinamarca. Gabriela, muito obrigado, sorte e uma boa preparação nesse curto tempo que ainda resta. Muito obrigada. Obrigada por me receber aqui. Está aí, Gabriela, Nicolino falando com a gente, e a gente segue falando de vela. Mais velho entre todos os atletas brasileiros classificados para Tóquio e maior medalhista olímpico do país, Robert Scheid garantiu o pódio na última competição oficial de vela antes dos Jogos. Com uma vitória em 12 regatas e 13 em segundo lugar, o velejador brasileiro foi o vice-campeão no Ilka Vila Moura European Continental Qualification Event, encerrado no último final de semana em Vila Moura, Portugal. A última competição oficial de iatismo antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio reuniu os melhores velejadores do mundo na classe laser. Robert Scheid terminou a competição apenas um ponto atrás do alemão Philipp Buhl, atual campeão mundial. Aos 48 anos completados em abril, o mais velho da delegação do Brasil em Tóquio participará de sua sétima Olimpíada. Uma de suas metas na competição é se isolar como o maior medalhista olímpico brasileiro de todos os tempos, condição que divide hoje com o também velejador Torben Grael, ambos com dois ouros, duas pratas e um bronze. Mundial de RSX Patrícia Freitas ficou em sétimo lugar na regata da medalha da competição disputada em Cádiz, na Espanha. Com o resultado, a velejadora sumou mais 14 pontos perdidos e terminou o mundial na oitava posição com 80 pontos em quatro dias de provas. A RSX é uma das classes do windsurf. O tênis brasileiro conquistou três títulos do circuito mundial no último fim de semana. Na sexta, Fernando Romboli e o mexicano Miguel Reyes Varela faturaram o Challenger de Salinas no Equador. Sábado, foi a vez de Oscar Guterres e o tunisiano Anis Gorbel levantarem a taça do ITF de Monastir, na Tunísia. No domingo, Rafael Matos e Orlando Luz foram os campeões do Challenger de Tallahassee, nos Estados Unidos. Para ficar com o título do torneio nos Estados Unidos, a dupla gaúcha derrotou os norte-americanos Sekou Bangoura e Donald Young. O empate em 6x6 marcou o equilíbrio do primeiro sete que foi decidido no tiebreak, com vitória de Orlando Luz e Rafael Matos por 7x2. Embalados pela vitória parcial, os gaúchos assumiram o controle do segundo sete, fechando a partida em 6x2 e garantindo o troféu. Em dupla com Orlando, Rafael já havia conquistado o Challenger de Concepcion e com Felipe Meligene o ATP 250 de Córdoba, ambos na atual temporada. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia no México. Duplas brasileiras terminam a segunda etapa do Cancun Hub com o ouro e um bronze. Disputada na última segunda-feira, a decisão feminina confrontou Agatha e Duda do Brasil e Macro Guzova e Colomina da Rússia. Com parciais de 21-15 e 21-19, o 2-7-0 foi a vitória de número 300 da dupla brasileira, que foi medalha de bronze na primeira etapa. O título da segunda etapa foi também o centésimo pódio de Agatha. Duda foi eleita a melhor jogadora do campeonato. A dupla já está classificada para Tóquio. Pelo masculino, Alisson e Álvaro Filho conquistaram a medalha de bronze ao vencerem os italianos Carambula e Rossi na decisão do terceiro lugar. Final 2-7-0 para o Brasil. Parciais de 21-17 e 21-17. A dupla brazuca foi eliminada nas semifinais por Mol e Schoram, atuais líderes do ranking mundial. E tem pódio para o Brasil também no hipismo. Montando Jador Vanhet Klinkhoff, o top brasileiro Rodrigo Lambre venceu o Grand Prix de 3 estrelas a 1,50m no concurso internacional de La Silla, no México. No mesmo local, na semana anterior, o medalha de ouro por equipes do Pan-Americano de Lima já havia sido vice-campeão no GP4 montando Tchatiama. Na Holanda, Marlon Zanotelli conquistou o vice-campeonato do Grand Prix do Dutch Masters, concurso internacional de salto de 5 estrelas na cidade de Granslan. Montando VDL Edgar M, o brasileiro terminou apenas 27 décimos atrás do austríaco Hertogen Bosch na Holanda, que integra o circuito do Max Kuhner com o Electric Blue P e levou para casa um prêmio de 140 mil euros. 37 conjuntos entraram na disputa com obstáculos a 1,60m. Peru International Series de Badminton. Único brasileiro a participar da competição, Igor Coelho reencontra no mesmo local o adversário da final dos Jogos Pan-Americanos de 2019, mas perde e fica com a prata. Disputado no Complexo Poliesportivo de Videna em Lima, o jogo final reeditou a inédita conquista do ouro contra o canadense Brian Wang há dois anos. A diferença é que desta vez a derrota foi brasileira, 2-7 a 0, parciais de 21-16 e 21-18. Até domingo, Igor representa o Brasil no Campeonato Continental de Badminton, que está sendo realizado na Guatemala. A exemplo do Peru, o governo guatemalteco vetou o ingresso de brasileiros no país, inclusive atletas, por conta do descontrole da pandemia no Brasil. O atual campeão pan-americano foi liberado para competir porque desembarcou em Lima, direto da Europa. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com mais esportes. Sábado 1º de maio, hoje no Dia do Trabalhador, o TVA Esportes vai explorar a atualidade e as perspectivas de uma das categorias mais afetadas pela pandemia e os protocolos de prevenção e isolamento social, os educadores físicos. Seja em clubes, academias ou salas de aula, esse profissional teve de se reinventar com o trabalho virtual e poucas outras alternativas de sobrevivência. Assunto que vamos debater com a presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul, Luciane Cittadini, também diretora do Conselho Regional de Educação Física do Estado. Boa tarde, seja bem-vinda, Luciane. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Conta para a gente como é, o que engloba a associação e como é que foi esse 2020, como é que está sendo agora 2021, dois anos diferentes com a pandemia, o que é que isso afeta o profissional de Educação Física? Bom, primeiro a Associação dos Profissionais de Educação Física, ela trabalha na sua grande maioria com professores de escola. Temos mais de 3 mil associados e uma parcela menor com profissionais bachareis, que nós chamamos, né? Que são os professores de academia, clínicas, escolas esportivas e afins. Tivemos realmente um ano, e agora vamos para o segundo ano, com bastante dificuldade, primeiro com as escolas fechadas, depois com academias abrindo e fechando, espaços cada vez mais restritos para trabalhar, porque quando a academia fechou e muitos profissionais migraram para as praças, depois de um determinado tempo as praças também foram, nós fomos proibidos de trabalhar nelas, nas salas de fitness dos condomínios também, então realmente foi um profissional de Educação Física, nesse ano, sofreu muito com a sua atividade profissional. E como se faz para mobilizar a categoria? Qual é a palavra de ordem? Qual é o discurso que mobiliza? Bom, na verdade, nós com união e com resiliência, nós conseguimos criar um comitê de crise, na verdade, da Educação Física, para combater toda essa dificuldade que surgiu com a Covid-19. Então, esse comitê conseguiu juntar seis entidades que representam a Educação Física, para criar protocolos, para conversar com as autoridades estaduais e municipais, para tentar mostrar a importância da nossa profissão e da nossa atividade, e que como a população se beneficia com o exercício físico. E tivemos aí grandes vitórias. Bom, e qual é a importância, né? A gente estava destacando, você acabou de destacar isso, né? Qual é a importância do condicionamento físico, da prática esportiva durante a pandemia? Bom, nós temos não só sobre a pandemia, né? Nós temos aí vários benefícios. A própria diminuição da hipertensão arterial, a glicemia, né? Para quem tem diabetes e para quem é pré-diabético, o exercício auxilia muito. Ele auxilia a combater e diminuir a osteoporose. Ele, de uma forma geral, né? Ele é excelente para o corpo, de uma forma, ele atinge metabolicamente, a parte óssea, a parte muscular, a parte cognitiva e também a parte mental. Então, nós temos aí só benefícios. Qualquer comorbidade pode ser tratada com exercício físico. Vamos dizer que ele seja realmente um remédio bem importante para todo mundo. Luciane, nós no jornalismo estamos nos reinventando, né? Com o tipo de transmissão, né? Muita gente trabalhando em casa. Na educação física, a gente também está vendo isso, né? Aulas online. Isso também chega para ficar? Nós também precisamos nos reinventar. Realmente, quem não acreditava na aula online, que foi uma das poucas maneiras que, quando estava tudo fechado, o profissional conseguiu se manter, foi pelas aulas online. Hoje, teve gente que ainda não voltou para modo presencial, ainda está online. O aluno está achando mais seguro. O professor está conseguindo trabalhar mais, porque ele não tem o deslocamento. Pode estar frio, pode estar chovendo. Pode ir, independente de horário, ele pode trabalhar. Então, realmente, é uma atividade que veio para ficar, sim. Bom, o Conselho Regional de Educação Física e a Associação de Profissionais de Educação Física, essas duas entidades congregam quantos profissionais? Como é que é a estrutura dos profissionais de educação física dentro do Estado? Na verdade, nós temos o Conselho, né? Todo profissional de educação física, para ser legal, precisa estar registrado no Conselho. A associação, simplesmente, é por vontade. Quer se associar, vai ter lá os seus benefícios, mas não é obrigatório. O registro no Conselho, sim. Nós temos 31 mil profissionais hoje no Estado. Em Porto Alegre, 6 mil e pouco. Então, assim, nós temos em diferentes campos, em diferentes áreas, juntando o licenciado com o bacharel. Bom, você falou da situação dos profissionais que davam aula nos parques, daqui a pouquinho, estavam proibidos. E a situação das academias nesse abre e fecha de um ano e meio, quase? Também muito difícil. Mais de 20% das academias, nesse ano, nós ficamos monitorando e acabaram fechando as suas atividades. Algumas eram muito pequenas, já vinham com dificuldade. Então, a pandemia veio para realmente o proprietário perceber que não ia conseguir ficar aberto. A questão de pagamento de funcionário, tanto para o profissional, quanto outras profissões ali no meio, né? Limpeza, recepção e outros parceiros. Então, nós temos aí esse número realmente bem preocupante. E isso quer dizer também profissional desempregado. Academia fechada, profissional desempregado. Mesmo com o advento do personal trainer, que é hoje também uma das profissões, uma das áreas de mais destaque dentro da nossa área, ele ficou sem lugar para trabalhar. Então, realmente foi um certo caos aí na nossa profissão. Bom, Luciane, a gente estava falando da classe que você representa, mas a Luciane, como é que está se virando nesse período de pandemia? Quais as atividades que consegue realizar? Sim, bom, eu sou personal trainer, trabalho também na Sojipa, um clube bem grande, então que conseguiu aí fazer uma ginga e se manter aberta, apesar também de grande dificuldade que teve nesse abre e fecha. Mas hoje a nossa academia está aberta, os nossos esportes que estão autorizados a funcionar estão funcionando, o sócio procurando, a academia está segura, isso também é importante frisar, né? Seguindo todos os protocolos determinados pela vigilância sanitária. Então, não precisam ter medo. A gente sabe aí que tem muito cliente que ainda está receoso, por academia ter, compartilhar equipamento, mas os equipamentos são todos higienizados de forma rigorosa. Existe tapete sanitizante, existe álcool gel, álcool 70%. Nós estamos, só pode treinar com máscara, mesmo dentro do clube inteiro, mesmo nas áreas abertas. E orientando que os alunos latem a mão, usem toalha, enfim, mantenham o distanciamento. Então, de uma forma geral, a Luciane profissional conseguiu se manter nesse ano aí de pandemia. E isso eu agradeço muito. Tá certo, Luciane. Muito obrigado por atender o TVE Esportes, em nome dos profissionais de educação física. Parabéns pelo Dia do Trabalhador. Muito obrigada. Obrigada a todos os trabalhadores aí. Um abraço enorme. Campeonato Gaúcho de Futebol. Juventude e Inter abrem neste domingo, a partir das quatro da tarde, a disputa por uma vaga nas finais da competição. O jogo de ida será disputado na Montanha dos Viendos, em Bento Gonçalves, onde o time caxiense vem mandando seus confrontos pelo gauchão. Entre eles, a vitória de sábado sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 1. Jogando em Porto Alegre, o esportivo de Bento levou 5 a 0 da equipe colorada. Inter e Juventude têm reencontro marcado para o Beira-Rio no próximo final de semana. Na outra semifinal, sete da noite de domingo, o Caxias recebe o Grêmio no Centenário. A representação grenar garantiu classificação com um empate em 1 a 1 com o Pelotas na Boca do Lobo. O Tricolor terminou o primeiro turno na liderança ao aplicar 3 a 2 no Ipiranga, em Erechim. Grêmio e Caxias decidem o mata-mata no próximo final de semana, em Porto Alegre. Antes, na quinta-feira, tem Grêmio e Arágua, da Venezuela, a partir das 7h15 da noite, na Arena. O confronto vale pela Copa Sul-Americana. Na última quinta, o Tricolor visitou os argentinos do Lanús e saiu de lá com uma vitória. Pela Libertadores da América, o Inter fecha o primeiro turno da fase de grupos nesta quarta-feira contra os paraguaios do Olímpia, às 9h da noite, no Beira-Rio. No jogo anterior, a primeira vitória colorada na competição, 4 a 0 sobre o Deportivo Tátira, da Venezuela. E logo mais, às 9h da noite, o Inter volta a campo para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino contra a Ferroviária de Araraquara. As gurias coloradas vêm de uma derrota diante do líder Corinthians em duelo realizado na última quinta, em Porto Alegre. Já as meninas gremistas estarão em São Paulo na próxima segunda-feira para enfrentar o Palmeiras a partir das 8h da noite. Na rodada anterior, no estádio Vieirão, em Gravataí, o Grêmio venceu a equipe Dominas. E daqui a pouco, às 7h da noite, a CBF e a Soeva se enfrentam em Carlos Barbosa em jogo válido pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. A laranja mecânica vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Atlântico em Erechim na partida de estreia na competição sábado passado. Já a equipe de Venâncio Aires foi a Joinville na segunda-feira e perdeu para os catarinenses por 4 a 2. O Atlântico folga nesta rodada. E esta edição do TVA Esportes está terminando. A gente se encontra no próximo sábado, ao meio-dia. Boa tarde e até lá! 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 Obrigado.